Até que ponto uma cantora pode ser temperamental, franca, impulsiva? Até que ponto um ídolo pode deixar de fazer média com o público e com os críticos? Quando Elis Regina diz o que pensa, grita, briga, agride, provoca as mais desencontradas reações. Mas ninguém discute o seu talento. Em São Paulo, o show Falso Brilhante, com César Camargo Mariano e seu grupo, bate todos os recordes com mais de 100 apresentações. E o Long Play, com a trilha do show, já vendeu mais de 70 mil cópias. De volta à televisão, depois de um ano de ausência, Elis Regina. Não quero lhe falar, meu grande amor, Pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude, Está em casa, guardado por Deus, contando o vinho metal. Minha dor é perceber, que apesar de termos feito tudo, 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 tudo o que fizemos, Nós ainda somos os mesmos, e vivemos, ainda somos os mesmos, e vivemos como os nossos pais. Obrigado. Obrigado.